Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula de matemática para o sexto e sétimo ano. Eu sou o professor Iago Ramos, sou professor de matemática da Escola Municipal Faustino Dias Lima, estou vestindo uma camisa cinza, tenho pele branca, cabelo preto, e, ao fundo, o cartaz da Secretaria Municipal de Educação do nosso município. O que é que nós vamos aprender nessa aula? Nós vamos dar continuidade às coisas que nós já vimos nas aulas anteriores. Claro, com uma outra proposta, com um novo tipo de aprendizado, mas a temática, ela será a mesma. Então, ainda nessa aula, nós vamos aprender a interpretar, entender, a dar nome, comparar figuras geométricas espaciais, cubo, paralelepípedo, pirâmide, cone, cilindro, esfera, e tentar enxergar essas coisas no mundo físico, ao nosso redor, objetos e coisas que nos lembrem essas figuras geométricas espaciais que nós conhecemos, na verdade, lá da aula 1, como sólidos geométricos. E nós vimos que tudo à nossa volta tem uma forma. Tudo à nossa volta tem uma forma. Tudo à nossa volta tem altura, tem comprimento e tem largura. Agora, os sólidos geométricos são essas figuras que têm altura, comprimento e largura. São figuras de três dimensões. Então, por exemplo, essas imagens que aparecem aí. O que é que elas têm? O que é que todas elas têm? Então, nós temos aqui um desenhozinho de pirâmides. Olha, isso aqui lembra o Egito. Uma joia aqui... Então, tudo isso aqui, todas essas figuras, têm uma característica que faz parte de todas elas. O que é que a gente consegue observar que tem em todas elas? Tá bom? E o que tem em todas elas é que elas... As suas faces laterais são triângulos. Eu quero deixar isso bem claro para que você entenda. Nós temos, nesse tipo de figura, uma base, que é a tampinha de baixo, é o que apoia o sólido geométrico em uma mesa, por exemplo, e em volta é o que a gente chama de faces laterais. Então, naquelas figuras, eu vou até botar a tela para você, se a gente olhar direitinho, o que envolve essas figuras, o que está pela lateral dessas figuras, é o que a gente conhece como triângulo. Tá bom? Então, você já pode fazer esse exercício de observar aí à sua volta objetos que tenham essa característica. Então, tente olhar aí aonde você estiver e tente ver se você consegue observar um objeto ou coisa que tenha em suas laterais esse formato, né? Que tem em suas laterais triângulos. E se assim a gente conseguir perceber, nós estamos falando de um sólido geométrico que é um poliedro, não é um corpo redondo. Nós já vimos nessa aula as pirâmides, tá bom? E quando a gente ouve falar de pirâmides, a gente lembra logo do Egito. Egito, né? Que tem uma cultura fascinante, tá? E tem essas construções aí, esses monumentos bastante legais, que são as famosas pirâmides do Egito e que tem toda uma história que envolve elas, tá bom? O que a gente sabe é que essas pirâmides, elas têm uma importância muito grande na história da humanidade. E se a gente parar para observar direitinho, nas pirâmides do Egito, olha como está aparecendo no bifzinho aí, rapidinho, as paredes das pirâmides são em formato de triângulo e existe uma base que é o que apoia a pirâmide. Quando ela cai ali na imagem, ela fica apoiada. Essa parte que apoia é a base e a gente já sabe disso, é a tampinha que fica por baixo, tá bom? Então, as pirâmides do Egito recebem o nome de pirâmides mesmo por conta do poliedro geométrico chamado de pirâmide, tá bom? Então, vamos avançando porque tem mais coisas para a gente ver. Então, eu tenho aqui para você uma pirâmide, tá? E eu estou colocando ali que a partezinha de baixo em cima, em cinza, desculpa, é a base que apoia a pirâmide na mesa, por exemplo. Eu sempre uso como exemplo uma mesa, tá? E a parte em verde é a lateral, são as faces laterais. e essas faces laterais são triângulos. Pirâmide, para ser pirâmide, tem que acontecer isso. Tem uma base, a tampinha de baixo, que apoia o sólido em uma mesa e tem a lateral, que são as faces laterais e elas precisam ser triângulos. Mas não existe só um tipo de pirâmide. Essa figura que está aparecendo aí é uma pirâmide. existe outras pirâmides e assim como na aula anterior a gente viu lá nos prismas, o que dá nome, o que vai dar nome para a pirâmide é a sua base. É a figura que está na sua base. Nessa figura aqui, a base, né, essa tampinha cinza é um quadrado. Então, essa pirâmide a gente chama de pirâmide de base quadrada. Mas existem outras. Existe a pirâmide de base triangular, existe a pirâmide de base retangular, a quadrada é essa que está, essa figura que está aparecendo aí para você. Tem a pentagonal, a de base hexagonal e assim, várias outras, né? O bacana é você correr atrás de imagens, né, dessas figuras, dessas pirâmides, tá? Então, vai no Google aí, dar uma pesquisadinha em cada uma delas, olha só, pirâmide de base triangular, pirâmide de base retangular, pirâmide de base quadrada, pirâmide de base pentagonal e pirâmide de base hexagonal. Pesquisa imagens de cada uma delas aí no Google para você ver como elas são bem bacanas. Tá bom? Bora avançar? Belezinha! Acabou! O que a gente precisa entender sobre pirâmide nesse momento é isso. É saber o que é uma pirâmide, saber dar nomes para ela, como a gente acabou de dizer, isso vai depender da figurazinha que está na base, tá? E entender que existem objetos e coisas no mundo físico, no nosso mundo real, à nossa volta, que vão lembrar esse poliedro chamado de pirâmide. Então, vamos revisar rapidinho? Pirâmide, o que é uma pirâmide? Pirâmide é um poliedro. Poliedro não é corpo redondo. Nós já vimos isso. Lembra? E a pirâmide é um poliedro que tem nas suas laterais triângulos. As suas faces laterais são triangulares. A base, a tampinha de baixo que apoia o sólido pode ser qualquer figura, tá? mas a lateral, o que envolve esse sólido precisa ser triângulos, tá? E aí, alguns exemplos, alguns nomes de pirâmides, eu trouxe três, mas existem várias outras. Você pode dar uma pesquisadinha e encontrar essas imagens aí na internet, tá? Então, eu coloquei aqui a de base triangular, a de base quadrada e a de base pentagonal, mas existem outras tantas. Belezinha? Bom, e o que eu tenho pra você agora é o seguinte, eu vou te desafiar, certo? A confeccionar uma pirâmide de base quadrada. É você construir essa pirâmide, tá bom? Então, como é que você vai construir uma pirâmide de base quadrada, certo? Então, é isso que eu vou te desafiar agora para que você veja que é muito fácil fazer isso e com os materiais muito simples, muito simples. São materiais que você com certeza já deve ter, né, em sua casa, tá bom? Então, você pode fazer e os materiais que você não tiver você pode adaptar com objetos que você tenha em sua casa para poder fazer essa pirâmide de base quadrada. Basicamente, o que você vai precisar é de uma réguazinha. Professor, e se eu não tiver a régua? A gente acha alguma coisa em casa para poder adaptar e usar como régua, não tem problema, tá bom? uma cartolina de qualquer cor, né, pode ser cartolina ou outro tipo de papel, não tem problema, um lápis que você vai precisar arriscar, você precisa também de uma tesoura, de preferência sem pontas, tá bom? Para não se machucar, ter a companhia de um adulto por perto para fazer junto com você e uma colazinha, né, uma colazinha branca que é a colazinha de colar papéis, tá bom? Então, vamos ver como é que a gente faz essa pirâmide de base quadrada usando esses materiais. E aí, você já vai relacionando o que você vai fazendo com possíveis objetos à nossa volta que possam ter esse formato, o formato de pirâmide, tá bom? Então, vários objetos a gente pode encontrar à nossa volta que tenha esse formato, né? E falou de pirâmide, a gente lembra logo lá do Egito com aquelas famosas construções, tá bom? Olha só aí que a proposta da atividade sobre pirâmides é essa, é você construir uma pirâmide de base quadrada com alguns materiaizinhos que eu já acabei de falar, tá bom? Uma réguazinha, na falta da régua, a gente pode adaptar um outro objeto para funcionar como régua, não tem problema. Uma cartolina ou qualquer outro tipo de papel, um lápis, uma tesoura sem ponta, tá bom? Na companhia de um adulto, certo? O legal é você construir com o seu responsável, seu pai, sua mãe, vai ser bacana, uma experiência bacana. E uma colazinha. Então, nesse material aqui, tem um passo a passo mostrando como fazer, como construir uma pirâmide de base quadrada usando aí os materiais que eu falei, tá bom? Então, com esse material, você acessando, seguindo aqui, número 1, faz primeiro a etapa do número 1, depois, número 2, depois você muda de página, número 3, número 4, número 5, no final você vai ter a sua pirâmide de base quadrada e todas essas imagens e esses passos de como construir foram colocados a partir dessa fonte que está aqui embaixo. Tá bom? Beleza? Então, essa foi a aula sobre pirâmides. Até a próxima aula e jamais esqueça que matemática não é problema. Matemática é solução e sempre será uma solução no nosso cotidiano. Valeu? Bye, bye!